Pela palmas para a Lia Martins, por favor. Através das montanhas de Iron Forks, pelas planícies de ordem e mar e a terra, a necessidade de se torno-lindo. Valir a sanguinar, abandonar a nascença, lutou, roubou e tornou-se uma medicina implacável capaz de destruir os maiores demónios deste mundo. João! Seu corpo habitado por um... João! ...demónio. E vai trazer destruição a este mundo. João, vem já para a mesa, levas duas galetas nestas trombas. Já vem! E vai trazer destruição a este mundo.